Pink Pong Oi, 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 oi Inscreva-se! Cores Aprenda as cores com os carros de brinquedo do Pink Pong! Ah, por que o Pink Pong está brincando sozinho? Ah, alguma coisa aconteceu com os amigos do Pink Pong? Ah, onde vocês estão, amigos? Não é nada legal brincar sozinho! Corra o Pink Pong! Por que você está brincando sozinho? Ah, todos os meus amigos carros desapareceram! Só é divertido quando dirigimos por aí todos juntos! Os seus amigos carros? É, você sabe, os meus amigos! Carro Tiranossauro Rex Vermelho! Carro William Laranja! Carro Bebê Tubarão Amarelo! Carro Mamãe Tubarão Rosa! Carro Papai Tubarão Azul! Rogue, você acha que consegue achar os meus amigos? É claro! Não se preocupe, Pink Pong! Vou te ajudar a procurar os seus amigos! Carro Tiranossauro Rex Vermelho! Carro MICArui! É tão macio! Puxa, puxa! Vermelho! Vermelho! Escoffa! Carro Tiranossauro Rex Vermelho! Ah! É o carro tiranossauro Rex vermelho! 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 Olá! Eu sou o tiranossauro Rex vermelho! Uau! O que pode ser dessa vez? Sacode! Sacode! Que soro legal! Sacode! Sacode! Laranja! Laranja! Ah! Ah! É o carro William laranja! 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 Rogi! Obrigado por me encontrar! Eu sou o carro William laranja! Hum! Parece sólido! O que podemos fazer? Ah! Podemos cavar areia com isso! Amarelo! Amarelo! Apoio! E aqui é o carro! Cuidado! Por 있게! Hogi, aqui, mexer daqui Ah, espera! Vou te tirar daí! Amarelo, amarelo Bebê tubarão ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Olá! Eu sou o bebê tubarão amarelo Ah, aperta, aperta! Uau! É como um minho de passarinho Rosa! 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 É a mamãe tubarão rosa! 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 Hogi, obrigada! Eu sou a mamãe tubarão rosa Ah, são pedras duras Brilha, brilha Faz um som interessante Azul 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 Uau! Encontrei alguma coisa Tadá! Azul Azul Hulk, obrigado por me achar Eu sou o papai tubarão azul Uau! Achamos todos os amigos carros do Pinfum? Espera! Não estou vendo meu amigo Anquilosauro É um carro dilossauro com as costas duras Onde o Anquilosauro pode estar? Não estamos vendo em lugar algum O que vamos fazer? Anquilosauro? Consegue ouvir minha voz? Anquilosauro! Cadê você? Hã? Essa não! Anquilosauro! Vamos pôr um pouco de água? Aí está você! Olá! Anquilosauro! Nós achamos todos os nossos amigos carros! Obrigado, Rog! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Vamos e zoom! 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 Zoom por todo lugar Vamos e zoom! Vrum, vrum, vrum e nunca parar Vamos nos divertir e acelerar Acelere o máximo até o final Vai, 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 vai Vamos lá, zoom, zoom Vamos de zoom, zoom, zoom por todo lugar Vamos de vrum, vrum, vrum e nunca parar Vamos nos divertir e pular agora Pule o mais alto que puder Até o céu Uau! Eu achei todos eles! Aprenda as cores com um bolo de areia cinética colorida Hug! Hug! Temos um problemão! Olá, Pouque! O que aconteceu? Amanhã é aniversário da Jenny! Tem razão! E vamos fazer uma festa de aniversário! Mal posso esperar! Mas eu tava fazendo bolo de aniversário e... Eu deixei o bolo cair... Eu queria deixar a Jenny feliz! Quê? Não se preocupe, Pouque! Você pode fazer outro bolo! Mas a festa é amanhã! Você acha que eu consigo terminar a tempo? É claro! Se trabalharmos juntos, podemos terminar antes da festa! Vamos logo, Pouque! Pouque! Me espera! Pouque! Me espera! Pouque! Me espera! Pouque! Me espera! Verde! 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 Música Música Verde Amarelo 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 Laranja 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 Vermelho 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 Branco 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 Amarelo Vermelho Rosa Verde Amarelo Amarelo Arco Arco-Íris Arco-Íris Parabéns Parabéns Arco-Íris Concordo Música Corta 2 Vezes Viraram quatro pedaços iguais É o seu aniversário, então é você primeiro Um pedaço Obrigada, é o meu favorito, cenoura Aqui, Pock, um pedaço pra você Uau, eu quero comer tudo Mas é aniversário da Jenny, então eu vou me controlar Fim Fum, aproveite Uau, que bolo colorido Parece tão delicioso Obrigada, Hug E por último, um pedaço para mim Está tão gostoso Eu vou comer tudinho Feliz aniversário, Jenny Tenha um dia maravilhoso Sorveteria Argo-Íris Sorvete, pega o seu sorvete Vendemos sorvetes doces e legais Aqui na Sorveteria do Rog Nossa, que calor Tá muito quente Olá, Pock Por favor, me dê um sorvete Que vai me congelar com uma só mordida Tudo bem Anotei o seu pedido Laranja 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 Aaaaaah E agora... Amarelo Amarelo Eu não gosto Eu não gosto Verde Verde Não é pra mim Que sabor o Pock vai gostar? Vermelho 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 Calda de morango vermelha Risca, risca Vermelho Uau Roug Roug Olá, Pinkfone Por favor, me dê um sorvete doce Que vai derreter na minha boca Tudo bem Anotei o seu pedido Azul 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 Ah, não Roxo Roxo Eu não gosto Vermelho 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 Não é pra mim Me pergunto qual sabor o Pinkfone gosta Rosa 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 Uau Está brilhando O sorvete do Pinkfone é brilhante igual a uma estrela Rosa Uau Olá, Jenny Por que a pressa? Corri até aqui Porque eu queria comer sorvete Rápido Por favor Me dê um sorvete Só um minuto Por favor Amarelo Amarelo Aaaaaah Verde 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 Eu não gosto Azul 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 Ah, não Qual sabor a Jenny vai gostar? Laranja 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 Já que a Jenny gosta de cenouras Hihihi Laranja Uau Nossa Eu estou cansado Eu fiz tantos sorvetes Eu deveria provar um também Vou fazer um Hum Que sabor eu devia fazer? Verde? Verde? Verde! 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 Hum Que delicia Hum Hoggy Oh O que está acontecendo? Eu quero mais sorvete Me dá aquele O que o Hoggy está segurando Eu quero aquele também Eu quero esse é meu 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 Meu favor, moro Caiu Ha 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 Espera Podemos fazer um sorvete especial para todos dividirem Sorvete especial? É! Um sorvetão de arco-íris com muitos sabores Uau! Isso é incrível! Ha 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 Vermelho Laranja Amarelo Amarelo Verde! Azul! Roxo! A 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 B A A A A A Arco-íris! Vamos provar? Ai, que delícia! Que tal ótimo! Uau! Corrida de carros de brinquedo do Pinkfool! Vai! Vai! Isso dói! Vai! Vai! Ai, isso dói! Você viu? Nós somos rápidos como um raio! Já é a nossa décima volta! O que eu vou fazer? Uau! Eles são rápidos mesmo! Lesminhas! A nossa equipe vai ser eleita melhor! Conseguem acompanhar? Vum! Zum! Ahn! 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 Quê? Lesminhas? Oi, amigos carros! O que foi? Hoggy! Temos um problemão! Ahn! A grande corrida já está chegando! E a outra equipe é... Zum! Zum! Muito rápida! Estou preocupado que a nossa equipe seja muito lenta! Hum... Vai dar tudo certo se vocês não desistirem e darem o seu melhor! Sério? Você acha que vamos conseguir? E se ficarmos em último lugar? Não se preocupe tanto, PinkFoom! Eu vou ajudar os seus amigos carros a praticar bastante! Passa! 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 Vermelho! Vermelho! Rá, rá! Eu vou primeiro! Zoom! Agora qual desses fica melhor? Vermelho! 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 Bate, bate, bate! Amarelo! Amarelo! Rog, obrigado! Eu vou praticar bastante! Dessa vez, amarelo! 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 Uau! Um rolinho do Pengfum! Rosa! Rosa! Uau! É uma pista de corrida do Pengfum! Que divertido! Zoom! Rosa! Isso está muito leve! Rosa! Rosa! Du-du-du! Passa, passa! Passa! Aperta! Ah! Azul! Azul! Rog, obrigado! Parece que vocês já ficaram mais rápidos! Zoom! Para o papai tubarão! Azul! Azul! Nós treinamos bastante! É claro que vamos ganhar! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Vai! Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Viva o nosso jogo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Vou girar, girar, girar O que eu vou fazer? Olá! O que te traz a Del Wonderville? Olá, Rogue Eu vim procurar um presente surpresa para a mamãe tubarão Mas enquanto eu procurava, eu machuquei a nadadeira Ah, não! Sério! Você está bem? Agora não posso passar pela Floresta Colorida, que é cheia de grandes armadilhas O que vou fazer? Ah, eu vou te ajudar Rogue, obrigado Mas tem armadilhas enormes na Floresta Colorida Você precisa tomar cuidado Não terá problema se eu virar um ônibus Rogue, Rogue, ho, ho, ho Rogue, Rogue, I'm your friend, Rogue Tadá! Uau! Você virou um ônibus legal, Rogue Não se preocupe Eu vou achar um presente para a mamãe tubarão Vrum, vrum, vrum! Uau! Floresta Colorida! Essa deve ser a Floresta Verde! Vrum, vrum! Vrum, vrum! O vento está muito forte! As folhas estão caindo! Vrum, vrum! Vrum, vrum! Verde! Verde! Oh, tem uma duna de areia! Ziu! Oh, é uma duna maior dessa vez! Eu não vou conseguir! Me tira daqui! Verde! Verde! Ai, o que eu vou fazer? Estou preso na areia e as minhas rodas não giram! O que é essa garrafa de vidro? Rogue, deixa com um poke a partir daqui! Vermelho! Vermelho! Ah! É um vulcão muito quente! Uau! Tem tantas pedras vermelhas! Oh, não! Oh, não! Ah! O vulcão está em erupção! Ah! A lava quente está escorrendo! Vermelho? Vermelho! O que eu faço? Ah! Eu preciso fugir! Ah! Oh! O que que é isso? Amarelo! Amarelo! Vrum! 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 Ah! É gosmeito! Oh! Amarelo! Amarelo! Oi! Ufa! Ainda bem! Uau! É um campo de flores amarelas! As flores têm um cheiro muito bom! Ui! Tem bananas voando por todo o lado! Ai! Ah! 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 O que eu faço? Ah! O que é isso? Olá! Brum, brum, isso é divertido! Rosa, rosa, o ônibus Pinkfong está saindo! Brum, brum, uau, joias rosas, uau, tão brilhantes! Brilha, brilha, foi, foi, Pinkfong! Rosa, rosa, tem muitas joias! Brum, brum, uau, eu consegui! Brum, brum! Olá, Pinkfong! Olá! Eu trouxe alguns materiais coloridos para o seu presente! As folhas verdes do Hulk, a pedra vermelha do Hulk, as flores amarelas da Jamie e as minhas joias rosas brilhantes! Uau! Obrigado! Graças a vocês posso fazer um belo colar! Mamãe Tubarão, tenho um presente pra você! Eu mesmo que fiz com materiais da Floresta Colorida! Ah! Esse colar é realmente único! Eu gostei muito! Obrigada! Ele ficou ótimo em você! Faça um pote de glitter cintilante! Olhe pra mim! Ei, amigos! É hora de dormir! Não! Eu quero brincar um pouco mais! É! Eu não quero dormir! Se eu fechar os meus olhos, eu tenho medo de um monstro assustador aparecer! Ai, eu tô com medo! Hum... Precisamos dormir à noite! Tem razão, Rogue! Mas... E se eu não quiser dormir? Nesse caso, vou ajudar a caírem no sono rapidinho! E não terão medo do escuro! Vou fazer um pote de glitter cintilante para vocês! Uau! Qual pote de glitter eu faço primeiro? Eu! 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 O Hulk primeiro! Tudo bem! O Hulk primeiro! Eu fiz um pote de e special ar한� Savannah que eu usei o pote de glitter teker às packs! Eu gosto muito grátis de glitter em seu, por isso! Eu também sou eu! Eu quero tinta! Eu tô a câmera friazinha e friazinha! Eu quero senão eu Olivier porqueいい economic maravilhoso! Eu tô melhor com você! Para mim papa friazinha e friazinha! O que euApp Luckily, eu tenhoарт Avec por isso tudo bem! Eu razão 귀 HAVE para ficar teichas com você que você falando todo medicine... Ah putzinha... Eu vou fazer tudo bem! Eu vou fazer para você! . . . . . . . Vermelho! 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 Uau! Dessa vez... Eu, eu, eu! A Jenny! Tudo bem! Vamos fazer o pote de glitter da Jenny! Uau! A água está mudando de cor aos poucos! A água está mudando... A água está mudando... É muito bem! A água está mudando de cor para até a galera! A água está mudando para a gente. Babil, você pode desigar os poteiros. Você vai usar a roupa. Laranja, laranja Laranja, laranja Uau! Hum, próximo Eu, 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 Pinkfong! Isso! É a vez do Pinkfong! Apenas corações rosas! Escolhe, escolhe, escolhe! É! 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 É, é! 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 E aí 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 Rosa Rosa Rougie, obrigado! Rosa! Rosa! E finalmente, o Rougie quer um pote de glitter cintilante também! A grande raça é o que acaba com o pote de glitter e cozinhar! A fã de rúlio é só amado! Os pote de gelar e a mistura é tudo bem, mas está jovem, porque não é realmente legal! E é um boi, e é milagreiro para a fã de rúlio. A fã de rúlio é só um pote de glitter, e, tem a fã do jovem, e, com a fã de rúlio! Verde! 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 Uma, duas, três estrelinhas Quatro, cinco, seis luzinhas E sete, oito, nove, feche os olhos Dez bons sonhos Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol se pôr E a luz do dia se for Nos mostre sua luz brilhar Para a noite iluminar Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha Boa noite As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Bim, bim, vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Vão girar, girar, girar Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube